Os favelados e faveladas sabem exatamente o que é ter o direito à segurança pública negado. A ponta do fuzil, o barulho do tanque, as violações de direito. As rodas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o muro encerrado também. Ainda tem homem que tem a ousadinha de falar para o quadril largo, da bunda grande. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. A gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. A quem vai vigiar? A quem vai prestar conta, por exemplo, o tão libado exército brasileiro com relação às suas intervenções militares nas favelas?